Bom dia, nós estamos aqui na Expo Camping, que acontece paralelamente à Expo Motor Home Show 2017 nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo e nós temos um casal que está acampando de barraca por favor gostaria que se apresentassem. Então, eu sou Beatriz e nós viemos do Espírito Santo Eu sou João. João, então o casal do Espírito Santo, vocês vieram especialmente para a exposição ou vem acampando já ao longo do caminho? Não, viemos direto para cá, com o objetivo de, como nós compramos um camper então a ideia é agora subir até Gramado, depois a gente vai até a Liga do Pabra É, mas o objetivo maior era vir aqui, para conhecer exatamente os expositores, as novidades e estamos, assim, muito felizes, apesar de sermos, eu acho, o único, ou um dos únicos, as pistas de barraca Tem mais um ali embaixo, que depois eu vou entrevistar, eu vou aproveitar o gancho, e aliás, eles estão num lugar privilegiado veja só, eles conseguiram uma calçada, montando, eles estão na área mais VIP do camping assim, para causar inveja a qualquer motorhomeiro, eu até vou dar uma demonstrada rápida, que está lá embaixo, depois do laguinho Que modelo é essa barraca de vocês? É uma náutica Uma náutica para duas pessoas? Quatro pessoas Quatro pessoas, então, aquele fogão estava aqui? Não, você sabe que campismo é criatividade, então você vai criando, você não pode trazer tudo de casa, encontramos um fogão industrial, velho, emperrujado, forramos, limpamos, virou nossa mesa A ave, virou um suporte em geral, muito bem, eles colocaram o colchão no sol, ali tem uma mala deles, olha lá, parando, está parando, veja só, o capricho desses campistas, toalhas estendidas E aqui está o veículo com o qual eles vieram, que veículo nós temos aqui? É uma Amarok Uma Amarok, é nela que você vai rebocar a camper? A gente vai colocar, o camper é colocado em cima Sim, mas ele vai ser, é um camper removível? Sim E quem é que fez essa camper? Do Aron Do Aron? Ah, então já vamos, apesar de eu não fazer a demonstração, o senhor vai pegá-la na volta? No Rio do Sul Mas na volta, depois de Gramado... Isso, ainda vamos para Garopaba, de velha e companheira Barraca E depois sim, vamos para Rio do Sul, pegar o Camping Lagoa Amar em Garopaba É, se ficarem no Camping Lagoa Amar em Garopaba, lá tem um ambiente excelente para barracas, inclusive É o melhor... Chama? Camping Lagoa Amar em Garopaba É, é a referência no Brasil, esse Camping Ah, eu acho que é esse mesmo É, tá, que modelo de Amarok, ah, que modelo, qual é o ano dessa Amarok? É, novinha, zero Ah, é zero Tá, então é um equipamento... Compramos as dois Especialmente... E qual é o custo que saiu a camper? A camper saiu... 67 mil, né, aproximadamente 67 mil reais Você sabe me informar como é que ela vai ficar no documento, se como camper ou como carga? Intercambiável Intercambiável, então não é camper, ela é uma intercambiável Isso, aham... E seria como uma carga aqui? Inclusive ali embaixo tem alguns... É, temos três, amigos nossos inclusive, a partir deles é que a gente se empolgou Agora acampar já foi sempre o nosso hobby, isso mesmo Ah, vocês então não são campistas calouros? Não, 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 a gente já vem de longas datas Ah, tem uma vasta experiência como campistas, mas aí só barraco, tinha trailer, tinha motorhome? Não, nunca tivemos, só barraca, só barraca e essa estrutura aqui de prazer Nós tivemos agora uns 300 anos da parecida, de barraca, chegamos lá, conhecemos esse camper e ficamos bem impressionados Porque é pequenininho, é pra um casal, a gente tira do carro, o carro passa a ser o carro da família, quer dizer, uma coisa só Isso aí E através dele Financeiramente fica mais econômico Sim, que ele é bem mais acessível e ainda tem a facilidade de você continuar utilizando o veículo rebocador Sim, isso mesmo Vai poder dirigir com a carteira B, estando a camper acoplada, porque não está excedendo o peso Não se muda nada, não muda nada Sim, muda nada Esses são os amigos Aí os amigos nossos, esses estão de motorhome Aí está, e desde quando vocês são campistas então? Desde, uns 15 anos ou mais A gente começou a namorar em 2001 É, uns 16, 17 anos Vocês por gentileza poderiam me fornecer um e-mail pra caso alguém queira conversar com vocês sobre essa novidade que vai ter na vida de vocês agora que é a camper? Por favor, então aqui Seria o BIA, BIA.ONORATO, com H e um P só, 06, arroba gmail.com Ótimo, muito obrigada Porque possivelmente alguém vai querer conversar com vocês, como vocês estão dizendo aqui que é um custo relativamente acessível Sim Eu não diria no conjunto É, no conjunto não Não, mas esta camper, que é por isso que eu perguntei o e-mail, talvez possa ser rebocada com um veículo de menor valor? Sim Sim, sim E quantas e tantas pessoas já possuem uma caminhonete, cabine dupla ou simples E aí, mesmo que usada e mais antiga, podem sim adaptar o camper em cima Pode fazer adaptação na... E ela vai ser fácil de colocar e tirar? Tranquilo Sim, segundo eles, 10 minutos para tanto uma coisa como outra Então está excelente, mais do que bom Eu agora vou pedir licença, vou me aproximar, por favor, me acompanhe Tranquilo, vamos sim Eu vou fazer a demonstração do improviso aqui, ó Por favor Olha aqui, ela estava fazendo a manicure Fazendo as unhas Então está aqui, ó O fogão que eles improvisaram, que virou uma prateleira, na verdade É um apoio Isso aqui eles trazem, claro, isso já é equipamento de camping deles O fogão Um fogão elétrico Que tinha tomado, então? Tinha, né? Temos energia Ah, inclusive com energia A gente ia trazer um frigobar, mas como é uma caminhonete, ela não tem condições por causa da capota, mas a chuva Aí nós não trouxemos o nosso frigobar também, que a gente acompanha a gente Mas trouxeram uma caixinha Um cooler e uma caixinha Ali, ó, as duas coisas A gente compra, vai ali e compra o gelo Lógico, ó, agora eu vou fazer a demonstração da barraca aqui, com licença Ó, como eles informaram, é realmente para quatro pessoas, até aí, ó Na realidade, a esquina do Mi 6 dorme, entendeu? Mais quatro pessoas acham Mais conforto, né? É, exato Pode filmar Perfeito E nó Olha o detalhe aqui, ó Uma fruteira A criatividade da fruteira Aproveitei esse vergalhão que estava aqui E fez o gancho Exatamente Tá ótimo Isso aí são os amigos nossos Ó, aqui agora chegaram as visitas Por gentileza, eu gostaria que o senhor... Ah, mas daí eu vou... Isso Pessoal, com licença, eu vou encerrar o vídeo Aproveitar que estão os amigos que chegaram Muito obrigada a vocês, viu? E boa estadia para todos nós Boa gente, que acontece Valeu